Você já tentou lutar contra a sua própria mente? Você tem um pensamento ruim, aí você diz pra si mesmo Ah, eu não vou mais fazer isso Ou eu não vou mais pensar isso Então você faz essa decisão de forma 100% consciente E se sente confiante de que vai conseguir Até que você acorda no outro dia E quando você vê, tá fazendo o que você não queria novamente Cara, isso é triste E eu tenho certeza que você já passou por isso várias vezes Afinal de contas, todo ser humano passa por isso E isso acontece exatamente por causa da forma como o nosso cérebro funciona Então existe uma separação entre a parte racional e a parte emocional Por isso, às vezes você quer algo de forma racional Mas se a sua emoção não está positivamente alinhada com aquela meta As coisas simplesmente não funcionam ou não saem como deveria Seu sistema emocional acaba te sabotando Sempre que tem uma batalha entre razão e emoção A emoção vai sair vitoriosa Seu subconsciente é muito mais poderoso do que o seu consciente E o que isso realmente significa É que tudo que você aprendeu na sua vida Tudo que ficou gravado na sua memória É muito mais forte, é muito mais sólido na sua mente Do que uma nova ideia que você acabou de ter Então aceita isso que dói menos Condicionamentos são muito mais poderosos do que a sua força de vontade Por isso, eu estou repetindo isso todos os dias para você Existe uma importância fundamental em se criar hábitos consistentes Se você realmente quiser mudar a sua vida Não existem atalhos E sinceramente, a forma mais fácil de eliminar pensamentos negativos Garantido, né, cientificamente É criando o hábito de meditar Acontece que os pensamentos não existem ao mesmo tempo E que estão sendo observados Ou seja, quando você medita da forma correta Você desenvolve uma habilidade chamada de metacognição E essa habilidade permite literalmente Deletar crenças limitantes Deletar pensamentos negativos Deletar padrões de pensamentos recorrentes Então você pode literalmente reobter o controle sobre o seu cérebro Sobre sua mente Independente da quantidade de porcaria, de merda que você já vivenciou Então, quer ver como isso funciona na prática? Então, preste atenção Eu já ensinei a técnica da toca do coelho No vídeo anterior da série Meditando Caso você ainda não tenha visto Eu recomendo que você volte Para assistir o nosso primeiro vídeo De qualquer forma, eu vou resumir aqui novamente para você Para que você possa praticar agora, né? Antes, deixa eu te explicar mais claramente Como tudo vai funcionar aqui hoje Veja bem Eu vou cronometrar dois minutos E durante esses dois minutinhos Seu único objetivo será Observar a sua mente Sem se envolver com seus próprios pensamentos Então você vai desenvolver sua metacognição E para isso, tudo o que você precisa É ficar observando Qual será o próximo pensamento que vai surgir em sua mente Você só precisa observar Então, não deixe os pensamentos te levarem pela história Apenas volte a observar Observe seu cérebro Observe sua mente Observe seus pensamentos Então, como eu já disse antes Os pensamentos não existem ao mesmo tempo Que estão sendo observados Então, enquanto você estiver meditando dessa forma Você vai perceber Que todos os pensamentos da sua cabeça Vão simplesmente desaparecer A sua mente vai se acalmar Você vai apenas sentir Uma atenção plena ao momento presente E isso é super agradável Enfim, vamos à prática? Encontre agora uma posição bem confortável E apenas tente ficar imóvel Durante esse exercício, beleza? Eu vou começar a cronometrar agora Vamos lá? Apenas respire profundamente E comece a observar sua mente Observe qual será o próximo pensamento Que vai surgir em sua mente Apenas observe Apenas observar sua mente Apenas observar sua mente Apenas observar sua mente Isso, muito bem Vocês passaram dois minutos Então meus parabéns pela sua dedicação É bem legal esse exercício, não é mesmo? Aposto que você já se sente bem melhor e um pouco mais leve agora E eu realmente espero que você tenha conseguido Manter o máximo desse tempo possível em atenção plena Apenas meditando sem se distrair com nenhum pensamento Então esse exercício de observação serve para te ensinar controle emocional Te ensinar a não reagir emocionalmente a todo pensamento que você tem Por isso é tão importante aprender a manter a sua mente em estado de observação E agora que você sentiu como é meditar por dois minutinhos Está na hora de deixar um comentário abaixo do vídeo Dizendo como foi essa experiência aí para você Então use a hashtag Meditando Para que nós possamos avaliar o impacto E atrair também mais pessoas para esse desafio Então convide também Os seus amigos para poder participar E lembrando que para se criar hábitos consistentes Você deve praticar Todos os dias Então amanhã, como de costume Faça chuva ou faça sol Terá um novo desafio Dessa vez De três minutos De meditação Então já ativa aí a notificação Se ainda não fez Para receber O aviso Do próximo vídeo E desde já Eu quero agradecer Pelo seu tempo Pela sua atenção E pela sua dedicação Eu realmente acredito Que juntos Nós podemos mudar o mundo Um hábito De cada vez De cada vez